Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brotando a favela é bacana, drop inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu, tô na massa e mal os cria Pensou besteira, os amigos que é envolvido falo Que é bacana, o que inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o DJ é um flequim Deixa ela pensar que o esquia ele é bobim Mas vai gamar quando ele passar Bem devagarinho Deixa ela pensar que o TH ele é bobim Deixa ela pensar que o DJ é um molequim Deixa ela pensar que o moleque é um bobim Mas vai gamar quando ele passar Bem devagarinho Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brota na favela, é bacana, a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu, tô na massa e mal os cria Pensou besteira, os amigos que é envolvido falo Brota na favela, é bacana, a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o DJ é um flequim Deixa ela pensar que o esquia ele é bobim Deixa ela pensar que o DJ é um molequim Deixa ela pensar que o moleque ele é um bobim Mas vai gama quando ele passar, bem devagarinho Vai gama quando ele passar, bem devagarinho